Na valente terra nordestina No dia 28 de novembro de 1930, o jornal The New York Times noticiaria pela primeira vez as façanhas do companheiro de Maria de Ideia. O bandido brasileiro ataca a cidade, informaria o jornal acerca das investidas do bandoleiro no estado de Pernambuco. Um dia depois de ter seu nome publicado na imprensa dos Estados Unidos, Virgulim tomaria como refém um cidadão norte-americano, Virgil Frank Smith, missionário que pregava na cidade de Mata Grande, em Alagoas. Foi capturado pelo bando quando passeava a cavalo com a esposa e um amigo. Os três seriam soltos depois, sãos e salvos, mas sem dinheiro e com duas montarias a menos. Apesar da reputação internacional, em 1931 seria classificado pelo mesmo The New York Times como o bandido mais notório da América do Sul. Lampião não vivia seus melhores dias. A amizade com o coronel Petro, o rico e mulherinho glato fundiário que o acolheram em seus primeiros dias na Bahia, chegaram ao fim. Segundo rumores, Petro passava a perna em Lampião em alguns negócios nos quais tinha se associado. Havia fortes boatos de que o rei do cangaço entregara generosa quantia em dinheiro para que Petro lhe comprasse terras e gado. Traiçoeiramente, depois de embolsar os contos de réis do capitão, o fazendeiro teria denunciado de seu paradeiro ao tenente Manuel Neto, um dos mais ferozes e obstinados perseguidores de cangaceiros da polícia pernambucana. Para azar do coronel, seu plano foi descoberto. Lampião não só conseguiu se livrar da caça de Manuel Neto, como jurou-se vingar do novo inimigo. Assim, sempre que possível, saqueava e incendiava as fazendas do Traíra. Em abril de 1931, depois de roubar e colocar fogo em uma dessas fazendas na região de Várzea da EMA, comandou 21 asseclas em aterrorizante turnê pelas cidades da região. A viagem durou até o mês de maio. Com as companheiras protegidas sem coitos, o bando de Lampião explorou o interior baiano, assaltando propriedades e matando os eventuais aliados do coronel Petro. A viagem durou até o mês de maio. 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 Tchau.